A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Um conjunto de usos de Natal, emblematicamente com esta árvore de Natal gigante, que no fundo é fazer de Sintra também neste tempo uma atratividade especial. Sintra tem este ambiente, um ambiente que nos recorda todos os anos, que temos que dar a mão aos outros. Este local com certeza que não foi escolhido por acaso? É o local mais emblemático de Sintra. Aqui a árvore toca com o palácio e tocante com o palácio abraça o mar e a serra. E abraçando o mar e a serra abraça cada um. De certa maneira para os meninos perceberem que a árvore de Natal é isso mesmo, é um espaço de encontro. E é de facto mais virado para a penada, não é? Mais para as crianças? É de nós que não olhemos todos os dias para as crianças, são elas que são o presente. E nós só somos os responsáveis por gerar as mesmas expectativas, os mesmos anseios e no fundo fazer de cada dia o sonho que muitas delas têm pelo Natal. Presidente, em nome da Sole TV aproveito para desejar um bom Natal e muito obrigado. Também para todos, também para todos da Sole TV e parabéns pelo vosso esforço e pela vossa persistência, porque penso que é muito importante nestes dias e um bom 2010. Obrigado. 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 Obrigado.